Humberto Vinícius, de vermelho, categoria menos 68, juvenil, disputa de vaga na seleção brasileira, começa o combate, já vem pra cima o Vinícius, é o Humberto Vinícius, já acertou, tentou acertar, revidou ali embaixo o Brando, o Brando Ludovino, hein, envergadura boa, o Brando, bate na curta distância, não entra nada, é o Brando Ludovino no combate, enfrentando aqui um de Minas Gerais, Rio Grande do Norte de Minas Gerais aqui na disputa, por uma vaga na seleção brasileira, já vem pra cima, buscou na cabeça e acertou, acertou a cabeça do Mineiro ali, o Brando Ludovino, 3 a 0, vai 4 a 0 agora, 4 a 0 em cima do Humberto Vinícius, trabalhou em cima mais uma vez, segurou, não conseguiu, continua 4 a 0 ali pro Brando, bate em cima, o Fábio, vai pedir 3 pontos ali do Brando Ludovino, fez um antiaguinho na curta distância ali, na cabeça do Humberto Vinícius, Humberto Vinícius, grande atleta brasileiro, vem vencendo aqui no Grandeslã e encontrou outro grande atleta aqui que é o Brando Ludovino, quero mandar um alô especial lá pra escola, o Colégio Seymé, que apoia lá o Brando Ludovino, ele que também tem lá o apoio, está aqui, cuida da sua estética meu amigo, é o doutor Franklis, é rapaz, não é brinquedo não, ele que também tem o apoio lá da clínica Ami, vai ganhar 3 pontos ali o Brando hein, vai a 6 pontos ali, vai a 7 pontos, olha lá, vai a 7 pontos em cima do Humberto Vinícius, não está de brincadeira o Brando, 7 a 0 em cima do Vinícius, que é um grande atleta brasileiro, já tentou na cabeça mais uma vez o Brando, tentou em cima, cartão foi levantado ali, vai pedir 3 pontos na cabeça mais uma vez, vai pedir 3 pontos mais uma vez, se ganhar esse cartão, vai a 10 a 0 ali o Brando Ludovino em cima do Humberto Vinícius, vai pedir 3 pontos do Vinícius, segundo ele, o Vinícius também acertou a cabeça do Brando, vamos esperar pra ver, enquanto isso vamos mostrar a categoria menos 4, 5 ali rolando, daqui a pouco tem o Lucas Camachira em combate, é meu amigo, é o Brando Ludovino, olha ele ali, fazer que nem aquele cara nas redes sociais, olha ele ali, olha ele ali, o Brando Ludovino, olha o Humberto Vinícius por ali também, grande atleta brasileiro, essa luta eu sabia que ia ser uma luta difícil, está seguindo no combate e vencendo até o momento o Portuguai, diretamente do canal Ronaldo Souza Taekwondo, para todo o Brasil, grande slam, 2023, essas paradas meu amigo, é meia chata, vai embora a bateria do celular, mas é o jeito né, vai esperando pra ver o que é que acontece, vamos mostrar a ação, vamos mostrar a ação acontecendo lá na outra quadra, trocação franca, trabalhou em cima, olha lá, já retorna aqui a luta dos menos 4, 5, já é o segundo tempo ali no combate, daqui a pouco vai ter o Lucas Camachira, trabalhou em cima mais uma vez, não está de brincadeira ali, os caras da 4, 5, hein, vence ali o atleta do Pernambuco, é o Simon, e agora sim, vai entrar aqui o Lucas Camachiro, olha lá, é transmissão específica meu amigo, simultânea, aí ó, vamos mostrar aqui logo o final desse round aqui, indo pra cima aqui o Humberto Virini, bate na cú, puta, fica 7x3, 7x4 agora, vai começar o Lucas, ih, buscou a cabeça do Blando, marcou em cima ali, tirou o capacete do ponto igual, ficou 7x7, é o bândalo do Vino ali, enfrentando o Humberto Vinícius, pisou embaixo ali o Vinícius, bateu na curta distância, trabalhou embaixo, não marcou, mais uma tentativa, protegeu como pôde, sentiu ali o chute baixo, foi a divertida ali o Humberto Vinícius, e vai entrar em quadra lá o Lucas, o Canachiro, enfrentando lá o Atlântico de São Paulo, 8x7 para o Bruno Ludovino, vai para a trocação, vai para a luta, fica franco, olha só, o Bruno Ludovino no combate, trabalhou embaixo, levou um soco direto, poderia empatar, não empatou, Humberto Vinícius, puxou, fica 9x7, foi para a trocação, pisou, vai levar uma advertência pela queda, vai a 10x7 ali o Blando Ludovino, vai ser advertido agora, vai ser advertido, vai ficar 10x8, e vai ter o Lucas Canachiro no combate, vai enfrentar o atleta de São Paulo ali, o atleta paulista vai enfrentar aqui o Lucas Canachiro, ele que está no seu segundo combate, veio lá de Campo Grande, Mato Grosso, e a trocação fica a flanga aqui ainda, na luta do Bruno Ludovino, e tirou tinta do capacete ali, o Bruno Ludovino, bateu na curta distância, chegou junto, bateu na curta mais uma vez, continua 10x8, faz um giro, cartão levantado aqui de Minas Gerais, cartão levantado de Minas Gerais, e já chamaram a luta do Lucas Canachiro, vai para o teste de colete, essa transmissão vai ficar simultânea, não dá para encerrar uma transmissão para recomeçar, já que a luta começou agora, é o Lucas Canachiro, é o Lucas Canachiro, lá de Mato Grosso, do Campo Grande, fazendo o teste de colete, está enfrentando ali o atleta paulista, categoria, menos 45 quilogramas, juvenil, é a primeira categoria da, é a primeira categoria de peso no juvenil, começa o combate, é o Lucas Canachiro, ele que tem o apoio lá da Fundesport, no Bolsa Atleta lá de Mato Grosso do Sul, já começa na proteção ali, já vem para cima o atleta paulista, já começa a sentir a pressão ali o Lucas Canachiro, já pisa, já devava ali o paulista, já trabalhou o soco, bateu na curta distância, continua 0x0, categoria 45, vai rápido, buscou a cabeça do Lucas, marcou em cima, o Lucas bateu embaixo, pegou no bloqueio, 3x0 ali para o paulista, a luta do Blano Ludovini, finalizou o round aqui, vamos acompanhar a luta do Lucas Canachiro, olha lá, trocação flanca, de azul é o paulista meu amigo, de vermelho é o Lucas Canachiro, orientado ali pelo, o mestre, Fábio Costa, lá do Nato Grosso, Lucas Canachiro, vai perdendo o combate até o momento, de 4x0 ali para o atleta paulista, aqui tem uma envergadura boa, e uma boa flexibilidade, vai trabalhando na curta distância, bate no conselho, marcou em cima, marcou em cima ali o Canachiro, rapaz, acertou o antiaguinho, e caiu junto com ele ali o adversário, 5x3 no placar até o momento, mostrou que não está de brincadeira ali, o Lucas Canachiro, Fábio Costa levanta o cartão, vamos ver o que vai ser pedido, são as emoções, do Taekwondo brasileiro, aqui no Grand Slam, 2023, o cartão vai ser analisado lá, e já volta aqui, a luta do Blano Ludovino, segundo round, já venceu o primeiro, enfrentando aqui, o Humberto Vinicius, é transmissão, específica, simultânea, vamos ver o que acontece, já volta para o combate aqui, o Blano Ludovino, e o Humberto Vinicius, vai para a trocação, vai para cima, mas vai ser advertido, não foi advertido, vai para a trocação, bateu na curta mais uma vez ali o Blano, trabalhou em cima, protegeu ali o Vinicius, já salta direto para a direita, tentou em cima, não conseguiu, protegeu ali o Humberto, é o Humberto Vinicius de Minas Gerais, já lá de um diretaço, não computou, acendeu ali, mas os dois árbitros, tem que dar o ponto de soco, faz a proteção, pisou mais uma vez, bateu na curta, acertou a cabeça do Blano ali o Humberto, devolveu meu amigo, devolveu na mesma hora, aqui é tomar lá da cá rapaz, 3x3, foi advertida ali o Humberto, vai ficar 4x3 para o Blano Ludovino, e já volta o Lucas ali, já volta o Lucas para cima do Paulista, já empata ali em 5x5, é transmissão simultânea meu amigo, olha lá, foi para a trocação, bate na curta distância, o Lucas Cassimiro, olha lá, Canashiro aliás, bateu na curta mais uma vez, menos 4x5 meu amigo, olha lá, vira para cá ali o Lucas, o Lucas Canashiro vira para cá, trabalhou em cima e marcou, 8x10, acesse em cima do Lucas Canashiro ali, fez o Paulista, o Lucas Canashiro por um segundo, estava na frente do combate, marcou em cima mais uma vez, luta dinâmica ali, marca 13x6, começa a se complicar ali, o Lucas Canashiro, ele que veio lá de Mato Grosso do Sul, orientado ali pelo mestre Fábio Costa, tem que ir para cima, são as emoções aqui do Grand Slam, a trocação fica flanca, a luta do Bruno Ludovino e Humberto está parada, a gente está mostrando aqui o Lucas Canashiro, bate na curta distância, leva mais dois pontos, tentou em cima, não conseguiu, acontece o clinch, fica tenso aqui no combate, mais uma tentativa, acontece o bloqueio, trabalhou o soco, não computou, trabalhou em cima e faz 18x, vence o round ali, venceu o round do Paulista, o Lucas Canashiro vai para a instrução, é raçudo, foi para cima, fez o que pôde, e agora sim, vamos voltar com a transmissão do Bruno Ludovino, 7x4 para o Atlético da Potiguar, já venceu o round, é transmissão simultânea, meu amigo, Grand Slam, não é brinquedo não, trabalhou em cima, trabalhou embaixo, marcou em cima, meu amigo, o Bruno Ludovino, tem um controle de perna muito bom, fica 10x4 ali em cima do Humberto Vinícius, de Minas Gerais, e acertou a cabeça do Brando, rapaz, pela segunda vez, arranca o chapéu do Potiguar ali, 10x7 para o Potiguar, continuando a vantagem de 3 pontos, libera o combate mais uma vez, já começa fintando, buscou a perna da frente, faz um direto, não consegue, faz na curta distância, bateu na curta também, protegeu, 11x7, segue o ponto, já chamaram ali novamente, o Lucas Canachiro, trabalhou em cima, meu amigo, marcou 10 pontos ali, o Vinícius, 11 para o Brando Ludovino, 10 para o Vinícius ali, trocação flanque, agora volta a luta do Lucas Canachiro, olha lá, 11x11 aqui, o Brando Ludovino, luta, luta, muito boa, e Lucas Canachiro, enfrentando o Paulista ali, segundo tempo de combate, vai para a trocação, bate na curta distância, fica 3x0 para o Paulista, o Brando Ludovino, está na trocação aqui, está perdendo de 11x12, ali para o Vinícius, e a trocação fica franca aqui, entre o Lucas Canachiro, e o Paulista, vai para a trocação novamente, e vai ser divertido, vai ser divertido, enquanto isso, olha aqui a trocação, 12x11, Brando Ludovino, perdendo por um ponto, já volta aqui, onde para, a gente sai da transmissão, já começa a mostrar, não tem ação, olha lá, Lucas Canachiro, na trocação com o Paulista, foi para cima, bateu na curta, fez o soco, não computou, bateu na curta, fez o soco, também não computou, explodiu no colete ali, do Paulista, bate na curta distância, leva o ponto, fica 5x0 ali, vai perdendo o combate, vai perdendo o combate, o Lucas Canachiro, o Paulista, envergadura diferenciado, indo para cima, pressionando ali, o atleta de Mato Grosso do Sul, trocação fica franca, bate na curta distância, trabalhou em cima, vai a 8 pontos, vence aqui, o Raul, o Vinícius, empata o combate aqui, vamos ter segundo tempo, vamos ter terceiro tempo, aqui do Brando Ludovino, está cansado, venceu de 13x12, o Vinícius, e a trocação fica franca, faz um giro, lindo giro ali, feito pelo Lucas Canachiro, continua perdendo o combate, tentou mais o giro, acho vazio, bate um soco, bate na curta distância, vai se aproximando da vitória do Paulista, o Canachiro sabe disso, bate mais um na curta, não consegue computar, acontece o Cliste, abre que libera o combate, quer luta, lindo, lindo giro pelo Canachiro, meu amigo, acertou o capacete, não entrou ponto, rapaz, está sem cartão, está sem cartão, não entrou ponto, era 5 pontos, tinha virado a luta agora, o Lucas Canachiro, vai para a trocação, 6x1 ali para o Paulista, 6x1, vai ter terceiro tempo agora do Bruno Ludovino, é uma guerra a luta do Bruno Ludovino aqui, a trocação do Lucas Canachiro lá, enfrentando o Atlético Paulista, já vai entrando em quadro aqui, o Bruno Ludovino para decidir nesse round, é o terceiro tempo de disputa, e a trocação fica franca lá do Lucas, olha lá, faz um soco o Paulista, está ganhando de 7x1, 25 segundos, daqui a pouco a gente volta com a luta do Bruno Ludovino, ainda tem tempo, está terminando o combate lá do Lucas Canachiro, trabalhou em cima, marcou embaixo o Lucas, faz 5 pontos, está aproximado para cá, tentou outra diretaça ali com a esquerda, não computou, poderia até empatar o combate, bate na curta distância, 9x5 ali para o Paulista, já começa a se desesperar ali, 11 segundos para acabar a luta, bate na curta distância, trabalhou por baixo, bateu na curta, 11x5 em cima do Lucas Canachiro, o Atlético de São Paulo, e meu amigo, levou um diretaça aqui o Bruno Ludovino, sentiu aqui o Bruno Ludovino, vai 5x0 ali para o Vinícius, trocação fica franca aqui também nessa luta, transmissão simultânea, lá está acabando, finaliza, vence o Atlético de São Paulo, e vamos seguir com a luta do Bruno Ludovino, olha lá, 6x0 vai 7x0, está sentindo a pressão do Vinícius ali, o Bruno Ludovino, ele que venceu o primeiro round, perdeu o segundo, está na desvantagem aqui no terceiro tempo, essa transmissão, ela seguiu de forma simultânea, vou deixar na legenda aqui, quais foram os atletas que disputaram nessa transmissão, já vem para cima o Bruno Ludovino, quero mandar um alô especial para o Bruno Ludovino, o irmão do Blando, que está ali torcendo por ele, está em casa, e o Ludovino Pai, o professor do Blando, a clínica Amir, com o doutor Mácio, olha lá, foi para cima o Blando, trabalhou por baixo, o Blando é o atleta raçudo, aguerrido, vai para cima meu amigo, vai para cima, o Mineiro também não fica atrás, é o Humberto Vinícius, faz um direto ali, não computaram o ponto e soco, vai ser advertido, 8x1 nesse terceiro tempo, se terminar assim, vai dar adeus à competição, o Bruno Ludovino, é um guerreiro, muita raça, muita determinação, o Humberto Vinícius já começa a ficar na proteção, mais na defensiva, bate na curta distância, tentou, não conseguiu, o arco parou, vai seguir com o combate, libera mais uma vez o combate, 8x1 ali para o Humberto Vinícius, o Bruno Ludovino está respirando, está tentando achar a gás para ir para cima, com certeza vai buscar a cabeça, olha o que eu falei, olha o que eu falei, eu avisei, marcou na cabeça, faz 4 pontos no finalzinho da luta, marcou 4 pontos na cabeça, perdeu o combate, 8x4, essa luta foi dinâmica, parabéns aí o Blando Ludovino, parabéns o Humberto Vinícius, parabéns aí o Lucas Canastiro, e o adversário paulista rapaz.